Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Rodrigo Silva é anunciado como novo treinador do União Corinthians para a disputa da temporada do novo Basquete Brasil. Grêmio Náutico União conquista dois vice-campeonatos no Florete no Brasileiro Desgrima por equipes. E aqui, uma entrevista com a atleta do União, a Viviane Jungblut, que já voltou das férias após o Mundial de Natação em Águas Abertas. Bom dia! Estamos começando mais um TVA Esportes, falando de futsal. Muito bem! Hoje tem jogo pelo gauchão a partir das sete da noite. Atlântico e Esco Futsal se enfrentam em Erechim. E ontem à noite, dois jogos aconteceram pela competição. Em partida atrasada no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, Asoeva e Guarani de Frederico Westphalen fizeram um confronto muito disputado. O Verdão vencia o jogo até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate na reta final. Tiaguinho marcou duas vezes para o Guarani. Para Asoeva, Valdim e Cauê fizeram os gols. Guarani ocupa a nona colocação e o time de Venâncio está na 11ª posição. No outro jogo desta quarta-feira, a líder ACBF recebeu a ANBF Cresol. E a laranja venceu o 11º jogo na Liga Gaúcha e chegou aos 33 pontos, mantendo a liderança isolada da competição. A equipe de Novo Barreiro abriu o placar com Murilo. Mas faltando nove minutos para o fim da partida, a ACBF alcançou o empate com Thiago Selbach e fez o 2º gol com Pedro Rey, garantindo a vitória. A ANBF Cresol está no 8º lugar da tabela. Vamos para as águas. Pois é, aqui no TVA Esportes a gente está recebendo a Viviane Jungbluth. Destaque na natação gaúcha brasileira. Bom dia, Viviane. Tudo certo? Bom dia. Microfone. Bom dia, bom dia, maravilha. Bom, falei de férias ali no início, mas já está voltando, já está no trabalho, já te colocaram no trabalho. Teve um pouquinho, alguns momentos de férias, é isso? Para viajar um pouco menos, aproveitar a família, aproveitar Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, o Brasil. Isso mesmo, a gente teve aí um longo período de treinos e competições. Então, normalmente a gente dá uma pausa, não dá nem para chamar que é férias, férias. Foi um descanso aí, a gente teve uma semana para recuperar o fôlego para os próximos desafios. Pois é, agora falando justamente aí, Edson, nessa pausa, como é que... Fala um pouquinho dessa, como é que tu avaliaste aí, né? Competições, o Mundial e tudo mais. O que que tu avalias aí dessa trégua, né? Esse ano que é um ano pré-Olimpíada, como é que tu avalias antes da pausa? O que que tu... como é que tu vê? Ah, sendo bem sincera, nosso Campeonato Mundial não foi dos melhores, né? Era a primeira seletiva olímpica, a gente sabia que seria uma prova bem difícil, bem desafiadora. A gente fez a preparação, treinamento e altitude, né? Onde o atleta, ele fica três semanas treinando. Onde a gente estava era aproximadamente dois mil metros acima do nível do mar. Então, acaba tendo um grau de dificuldade um pouco maior, né? E cada atleta, ele se adapta de um jeito quando ele desce a nível do mar. Então, a gente fez isso como um teste, né? A gente viu que tiveram coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, né? O meu dez quilômetros não ficou um pouco aquém do que a gente esperava realmente. Mas, nos cinco quilômetros, dois dias depois, eu já nadei bem melhor, né? Já fiquei em sexto lugar. Então, na sexta posição no Campeonato Mundial, a gente não pode, de jeito nenhum, falar que é uma colocação ruim, né? Claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre busca por medalhas. Mas, acho que a gente também tem que colocar o pé no chão e subir degrau por degrau. Acho que a gente está fazendo isso e, com certeza, agora a gente vai traçar novos desafios. A gente tem, no próximo objetivo, é o Campeonato Pan-Americano. E aí, depois, pensar na próxima seletiva líquida. Pois é, tu falou de treinamento, né? O treinamento na altitude, né? Ele serve para as diferentes provas, assim, que tu acaba por competir, ou não? Ele só serve para uma determinada prova, ou isso não interfere? Fala um pouquinho, justamente, desse treinamento aí, que é um treinamento até diferente, para muita gente desconhece que os nadadores, né? As nadadoras, o pessoal que nada, também pratica em, vamos dizer assim, em altas atitudes. Isso modifica também. O que modifica também no corpo, né, do atleta? Sim. Normalmente, a gente faz o treinamento visando uma prova, né? Uma prova em específico. Porque, quando a gente desce da altitude, tem atletas que gostam de competir logo três dias depois que desceu da altitude. Tem atletas que precisam de duas semanas para competir. Então, normalmente, a gente visa uma prova em específico, né? Que é a mais importante. Mas, com certeza, a gente, estando em um campeonato mundial com diversas provas, a gente também tem que se adaptar, né? E ir encaixando aí a programação para conseguir nadar bem em todas as provas. O treinamento em altitude, normalmente, quando a gente sobe acima de 1.500 metros, já dá para dizer que é um treinamento em altitude, com uma altitude relativamente elevada. Onde o atleta, ele tem algumas mudanças fisiológicas, né? O treinamento acaba sendo um pouco mais difícil. Normalmente, a gente sente a recuperação mais lenta. A falta de ar na maioria dos treinos acaba sendo recorrente. Então, esses detalhes aí façam com que, quando a gente desce a nível do mar, teoricamente, né? Seria mais fácil o desempenho. Legal. Bom, e para... Bom, tu fala sobre jogos pan-americanos. Esse momento de treinos, onde ele acontece? Acontece aqui mesmo, em Porto Alegre? Ou tu vai para, por exemplo, São Paulo, Rio, fazer outros treinos diferenciados para o pan-americano? Aqui mesmo, em Porto Alegre, no Grêmio Norte de Cunhão, a gente vai fazer toda a nossa preparação e visão dos jogos pan-americanos. Legal. E esse ritmo de treinos, como é que ele está agora, nesse momento? Só para a gente ter uma ideia. Voltei de férias, de descanso, né? Semana passada. Então, a gente já está começando aí... A gente chama de... Fundista chama... Ah, voltamos para a base, né? Que é um período onde o volume, ele é bem elevado. Então, a gente vai chegar na daí 80, 90 quilômetros por semana. Acredito que na próxima semana vai ser um pouquinho a mais ainda. E a medida, quanto mais próximo, vai aumentando isso aí. É isso? Agora a gente deve fazer umas três, quatro semanas com volume bem alto. E aí, depois, vai chegando perto da competição, a gente vai diminuindo gradativamente. Não tanto, né? Porque as minhas provas são longas, então a gente acaba não reduzindo tanto assim o volume. Legal. Bom, sobre... Tu tem uma primeira experiência que a gente conversou um tempo atrás, né? Em 2013, lá, foi o Mundial Júnior em Dubai. Como é que tu vês, assim, são dez anos, são exatamente dez anos. Eu acho que tu tá... Eu até completaste dez anos agora daquele Mundial, assim. Como é que tu vê, assim, essa tua evolução, relação... Dez anos atrás, Viviane Ngumlut, lá em Dubai, no Mundial Júnior, que foi a tua primeira experiência internacional. Como é que tu tem percebido, assim, essa tua evolução? É, posso dizer que lá atrás era tudo um sonho. E até a própria Viviane, como atleta, assim, o que modificou tudo mais? Era tudo um sonho, né? Eu não fazia muita noção do caminho que eu ia percorrer até chegar aqui e nos próximos objetivos que eu tracei daqui em diante. Então, era tudo muito novo, né? Eu fui pra minha primeira seleção e eu lembro que eu fiquei muito deslumbrada com aquele cenário internacional, com a estrutura, com todas aquelas pessoas que, né? Eu olhava na televisão e falava, nossa, que legal! E eu tava vendo as pessoas especialmente, sabe? Aqueles baita atletas. Então, foi uma coisa, um choque no primeiro momento, né? E foi quando eu comecei a ter noção de, ah, eu tô aqui também, né? Eu faço parte desse cenário e eu quero cada vez fazer mais parte desse cenário. Então, eu fui trabalhando e treinando bastante pra conseguir evoluindo. E hoje eu olho pra trás e vejo uma baita trajetória, né? Que eu fiz até aqui. Claro, o sonho principal é a medalha olímpica e eu vou em busca disso. Mas acho que eu tô construindo uma carreira legal aí, onde eu mergulho. Poupa, legal! Bom, antes do Pan, é só treinos ou ainda há uma competição, algumas competições antes do Pan americano? Eu tenho uma competição, final de setembro, que é o Campeonato Mundial Militar. Eu faço parte da Força Aérea Brasileira, eles têm um programa pra atletas de alto rendimento. Então, a gente tem essa competição na Espanha, que vai ser a prova só de 5 quilômetros, né? Não tem a prova dos 10, que é a prova olímpica. Então, tem essa competição, que é final de setembro e depois só o Pan mesmo. Bom, como é que tu, justamente essa questão, atletas militares de alto rendimento, como é que tu avalia justamente esse trabalho que as Forças Armadas realizam para também, justamente, formar e fomentar também o esporte? Como é que tu percebe esse trabalho? São várias modalidades. Recentemente a gente conversou sobre o judô, mas como é que tu tem percebido? Como é que tu avalia isso? Como é que tu percebe? Eu vejo como um incentivo muito importante, não para mim, para todos os atletas. E acho que a grande parte dos atletas almejam entrar para as Forças Armadas, pela estrutura que eles disponibilizam para a gente, pelo suporte, pelo apoio financeiro. Então, a gente ainda sabe que, tirando o futebol, que é o mundo à parte, esses outros esportes aí contam bastante com o apoio das Forças Armadas. Então, esse trabalho que eles estão fazendo, e todo ano eles incentivam cada vez mais. Fazem seleções também, não é? Isso, fazem seleções, abrem os editais, então disponibilizam cada vez mais vagas, e isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte no país. Vigiane, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui, sempre estar aqui a gente conversando um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo. Boa sorte e aí, sucesso, a gente vai estar de olho em vocês. Obrigada, eu que agradeço aí o convite, gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao Grêmio Náutico União, que é o meu clube desde pequenininha, já estou há 20 anos nadando e sempre no União, e meus patrocinadores, a SPI, da Força Aérea Brasileira, e Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, então só tenho a agradecer a todo mundo e vamos continuar essa jornada. Certo, obrigado, valeu. Obrigada. A disputa encerrou no domingo no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O grande vencedor no torneio foi o Pinheiros, que terminou a competição com quatro dos seis títulos disputados nas três armas, florete masculino e feminino, sabre masculino e espada masculino. O paulistano, por sua vez, levou ouro no sabre e na espada feminino. No dia de encerramento da competição, o Pinheiros obteve os títulos de florete e do sabre masculino. A final do florete masculino foi um duelo entre paulistas e gaúchos. Pinheiros contra Grêmio Náutico União, ambos representados por suas fortes equipes principais. A disputa foi de alto nível. No último jogo, Henrique Marques superou Pedro Marostega e fechou em 45-38, dando o título ao Pinheiros. No florete feminino, a equipe unionista ficou com o vice-campeonato. O título foi decidido por apenas um ponto, 45 a 44. Mariana Pistoia, Ana Toldo, Giovanna Bonetti e Daphne Becker integraram a equipe. Já o campeão da espada feminino, último a ser conhecido nas pistas do CPB, foi o paulistano. Todos os títulos do Troféu Brasil de equipes ficaram em São Paulo, sede do torneio. União Corinthians anuncia Rodrigo Silva como novo treinador para a disputa da temporada do Novo Basquete Brasil. O novo comandante da equipe Santa Cruzense é mineiro, tem 52 anos e na última edição do NBB foi assistente técnico do Bauru Basquete. O profissional foi oficialmente apresentado ontem em coletiva de imprensa no ginásio polioesportivo. Ele já atua junto à direção na montagem do elenco. O técnico avalia agora as possíveis contratações. Mesmo que o começo a proposta é montar uma equipe forte, não ter um ou dois jogadores que tem uma equipe forte. Então, essa é o plano, a formatação do time é essa, para a gente tentar montar uma equipe forte. E, incluindo aos poucos os garotos aí, que tem garotos de potencial aqui, para logo-logo também eles estarem fazendo parte da nossa rotação, dos jogos, estarem jogando, desenvolvendo e, quem sabe, serem referências dos outros mais novos, que eles possam também sonhar em querer vestir a camisa no meu país. Bom, a gente vai ficando por aqui com o TVA Esportes, encerrando com imagens da renovação da iluminação da pista de atletismo do SETE, que é o Centro Estadual de Treinamento Esportivo localizado em Porto Alegre. E essa é uma das melhorias previstas pela Secretaria do Esporte e Lazer do Estado para o local. A nova estrutura instalada conta aí com 56 refletores LED com 400 watts de potência. O TVA Esportes volta amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.